Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nesta quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. Viva de Coriezo, percor Mariae. Meus queridos irmãos, hoje o Evangelho, ele vem aí na mesma, ou é praticamente o mesmo Evangelho, o Evangelho dominical que nós ouvimos, as parábolas dos talentos. Lucas capítulo 19, versículo de 11 a 28, é o mesmo Evangelho aí, praticamente dominical, só que na perspectiva lucana, ele fala aqui hoje de moedas, alguém que recebeu cinco moedas, duas moedas e uma moeda. O que recebeu cinco multiplicou, o que recebeu dois multiplicou e o que recebeu um enterrou. Os cinco, é os cinco sentidos, o dois, corpo e alma, aí é a ação, o entendimento, né? E depois então, esse talento é aí o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, os homens e as mulheres querem multiplicar o talento da sua vida, o talento que Deus deu, porque nada foi dado para nós, a não ser por Deus. Nós somos administradores dos talentos de Deus, eu tenho que administrar isso bem, porque vai me pedir conta do meu talento, da minha vida. As pessoas querem multiplicar, elas querem ser ricas, ser ricas nesse mundo. Querem pegar os cinco talentos, os cinco sentidos, os dois talentos e o Espírito Santo de Deus, que não combina com este mundo. Querem multiplicar neste mundo, querem ser ricos neste mundo. E aí então, hoje, Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer claramente aqui, só em Deus se acha a verdadeira felicidade. Mas até quando? Até quando a igreja vai ter que falar isso? Até quando vai ter existido teoses? Até quando você vai na missa para você entender? Felicidade, só existe uma, Deus. Você pode beber, você pode ter quantas mulheres você tiver, você pode ter quantos homens você tiver, você pode ter rico, podre de rico. Quantos carros você vai ter, nunca vai chegar a felicidade que só Deus pode dar. Nunca. Pode continuar, pode continuar usando os talentos que é você, o talento que é você, continue multiplicando isso para o mundo, que depois tudo isso vira pó. Podridão. Tudo isso vira nada. Desfrute riquezas, prazeres, honra, não estará contente, pois o que estes bens são finitos e ele foi criado para o bem infinito. Você foi criado para o bem infinito, só que você gasta os seus talentos nos bens finitos. Não vai contentar o teu coração. Santo Agostinho vai dizer, nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em Deus. Por que o coração do homem anda inquieto? Porque o coração do homem busca a sua paz. busca o teu contentamento no prazer. Você não foi feito para o prazer. Você não foi feito para as coisas baixas. Olha aqui. Ó homem, criatura mesquinha, por que andas à procura dos bens do mundo? Procura o único bem que encerra todos os bens. São Francisco de Assis deixou tudo por amor a Deus. Meu Deus e meu tudo. Deus meus et omnia. Deus meus et omnia. Meu Deus e meu tudo. São Francisco de Assis. São Francisco Xavier vai dizer mais ainda. Basta, Senhor de consolações, já não me cabem no meu peito. Deixei tudo. E tudo foi me dado a ti. Porque só em ti eu encontro a verdadeira felicidade. Pode procurar todas as riquezas do mundo. Junte todas as riquezas que você consegue hoje ter. Vamos ver se consegue chegar perto da riqueza da eternidade. Continue tentando. Você nunca vai conseguir. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf e São Padre Pio de Peltrautinha, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.